Então, o Didier está perguntando aqui, ó, aonde eu posso encontrar artigos científicos voltados à tecnologia, né? E mais especificamente, inteligência artificial, né? E, ó, quero muito me antenar, aprender e treinar inglês. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui contigo, porque posso mostrar alguns lugares onde você encontraria isso. Você pode pesquisar por algumas conferências, é uma possibilidade. Você pode pesquisar por alguns repositórios de artigos, tá? Vamos começar pelo repositório. Existe um repositório chamado Archive, que se escreve dessa forma, assim, com X. E é um repositório de artigos que não passaram, não necessariamente passaram ainda, por revisão por pares, né? Então, assim, pessoas escreveram esses artigos, mas eles não necessariamente foram publicados em alguma conferência ou periódico, né, revista científica, alguma coisa que outros cientistas tiveram que avaliar e dar o aval de que, beleza, isso aqui realmente passa pelos critérios, né, do método científico. Isso aqui está trazendo uma coisa que é relevante em termos de estado da arte, né, está avançando a fronteira do conhecimento, e a gente concorda com isso e deve, então, ser publicado. Então, no Archive aqui, pode ter coisas, inclusive, que estão erradas, tá? Mas vai ter muita coisa boa. E aqui é o lugar onde você pode ver, assim, tem várias áreas, ó, física, matemática, aí tem aqui, ó, computer science, né, biologia quantitativa, finanças, estatística, enfim, tem coisas de várias áreas aqui, e você pode pesquisar por inteligência artificial. Vamos botar aqui machine learning, para ver se já aparecem umas coisas interessantes. Bom, então, aqui, ó, começou a aparecer alguns artigos, inclusive, bem recentes aqui, ó, 13 de junho, a galera está publicando aqui outras coisas, ó, diferentes, alguma não sei o quê. Se você não tem conhecimento, assim, sobre a área, é um pouco difícil de entender, né, sobre o que está se tratando, né? Tem alguns termos aqui que eu consigo entender, esse aqui, por exemplo, é algo que faz mais sentido para mim, outros ali não fazem. Ah, isso aqui também faz um pouquinho mais de sentido. Aí, aqui, ó, biases, biases escondidos em modelos de self-driving car, né? Aquele carro, carro autônomo. Inclusive, ele está falando aqui sobre o Carla. Se você não tem conhecimento, o Carla é um dataset, né, para treinar, assim, um dataset que você pode utilizar para treinar carro autônomo, mas que tem rodovias, essas coisas, um dataset sintético, se não me engano. Enfim, tem muita coisa aqui e você pode filtrar mais, né? Tem uns filtros avançados ali, você pode ir pesquisando. Então, uma forma é essa. Outra, o archive, procurou aqui. Outra forma é você saber sobre algumas conferências específicas. Então, sei lá, em machine learning, existe ICML. Eu pesquisei aqui, ó, ICML, International Conference on Machine Learning. E aí, está dizendo aqui que vai ser de 23 de julho até 29 de julho. Esse é um lugar onde você pode encontrar, você pode procurar para os papers da ICML, por exemplo, né? Você pode olhar uma outra, outras conferências que vão ter coisas de machine learning, de, ah, ó, CDPR, é uma conferência sobre visão computacional, mais específico. Na verdade, muitas das áreas, né, por exemplo, o SIGGRAPH, é uma conferência de computação gráfica, que abrange também visão computacional, processamento de margens e tal, e muitos trabalhos lá vão ter machine learning também, tá? Aí tem SIGGRAPH, SIGGRAPH Asia, tem CVPR, XML, SCIC, LR. Então, assim, você vai pesquisar, você pode pesquisar por conferências de machine learning, em geral, e você vai conseguir uma lista dessas conferências. Eu estou chegando aqui na minha cabeça, porque eu já conheço algumas, que são interessantes no meu trabalho. Ó, Neurips, Neurips, também é uma dessas. Bom, então, tem essas conferências que você pode ir atrás dos papers delas. Você pode olhar os jornais e tal, ó, o Spider Potter está falando aqui sobre quem tem acesso pela universidade. O I3e Explore tem muita coisa boa. Então, o I3e publica muita coisa que veio de conferência, também de jornal, né? Ou você pode ir também atrás, alguma coisa que você pode usar como motivador, são alguns sites que, assim, condensam, né, concentram alguns papers, algumas coisas. Então, ó, Papers with Code, por exemplo, é um lugar que você pode usar para estudar a partir de coisas que você tem interesse, né? Então, aqui tem conjeto de dados, tem alguns trabalhos que vão saindo, e aí tem repositório e tal, você pode acessar isso e vai, às vezes, ele tem uma explicação simples ali do tipo de problema que está tentando ser resolvido, né? Então, aqui, Papers with Code é uma referência possível. Tem um canal de um... Ah, aqui é de vez em quando eu assisto, que chama Two Minutes Papers. Eu acho que ele é bem legal para motivar, porque ele dá uma ideia do que o Paper faz, mas ele não entra num detalhe técnico. Ele não diz como que implementou aquela solução, tá? Ele não explica sobre o Paper em si, mas ele tem esse lado motivacional. Olha, ele saiu esse Paper aqui, resolve esse problema, né? A Google treinou uma IA que brinca de PixFontes, você fica sabendo, é por meio desse tipo de recurso, tá? Então, eu espero ter ajudado com essa ideiazinha. Quem mais aqui está comentando, ó? Tem gente falando aqui sobre o Google Ademico, mas tem que saber o que se interessa e pesquisar com calma. Pois é, é que nem o Archiver, né? Acaba caindo num lugar que, se você não tem domínio ali do que tal, pode ser complicado. Tchau, tchau.